E aí, meu nome é Marlon. E eu sou a Mariel. E eu sou o Dereck. E esse é o Projeto na Garupa. Esse é o nosso sonho de morar numa Kombi. Eu, a Mariel, o Dereck, o Isaac e o Kalel, que não estão aqui agora. E pra quem já está nos acompanhando, deve ter visto no episódio passado, a Kombi ganhou um nome, né? E como ela ganhou esse novo nome e ela entrou, na verdade, no projeto, que começou com um bike só, né? A gente achou também que essa nova fase precisava de uma nova identidade visual aí. Então a gente criou esse novo logo pro projeto. E hoje a gente vai adesivar ela, então, com essa nova identidade visual aí. E vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá? Agora eu faço sorriso. E se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá e dá um like, curte, compartilha pra nosso projeto seguir. E vem com a gente montar o edição. E aí é aqui então pra dar uma dica pra quem tá... Talvez alguém queira adesivar, assim, tem dúvida de como fazer, né? Porque se a gente colar de qualquer jeito, ainda mais no adesivo desse tamanho, a gente sabe que fica cheio de bolha, né? Todo torto e tal. A gente espera que dê certo aqui, né? Mais uma ideia. Eu peguei aqui uma fita cassete aqui antiga e coloquei uma camiseta pra ficar lisinha. Aí não arranha o adesivo e vai deslizar bem em cima. A gente colou uma beiradinha, agora vai tirando o papel por trás e vai passando a fita, assim, pra ir... Tirando as bolhas. Pra ir tirando, empurrando o ar, né? E fazendo ela ficar bem coladinha sem ficar ar embaixo. Se tirar todo o papel de uma vez de trás, acaba encostando e... Já era, né? Aí já estraga o adesivo. Esse fica arredondo, né? Aí deve ser diferente. Aí não vai, não serve. Ou de repente tem que tirar um pedaço maior. Eu acho que fez vinco na hora de colar e esticou aqui, entendeu? Empurrando com a picha. Vamos tentar de novo. Não deu. Bom, pessoal. Nossa primeira tentativa de colar a seco não deu. Agora a gente vai fazer uma outra tentativa que o pessoal usa pra... Pra colar em subfilme, até em carro, que é botar detergente na água. A gente vai colocar um pouquinho de detergente na água. Vou botar aqui na jarra. E a gente vai molhar lá toda a Kombi e molhar o adesivo. Vamos ver no que vai dar. Ai meu Deus! Pronto. A gente tirou todo o papel, ó. Ai meu papel. A gente tirou todo o papel dele. Vou tirar a sujeirinha aqui. E aí molhei. Aí no momento que tu bota a água com detergente ela já anula totalmente a cola. Aí eu vou molhar aqui. O certo é ser com um spray, né? O pessoal aí usa spray. Mas a gente não tem um spray pra espirrar esse aí então. Aí agora é só pegar e colocar aqui. Aí a gente coloca assim e dá pra ajeitar direitinho. Gira pra frente. Mais. Agora a mesma ideia da fita ali. A gente vai empurrando pras bordas assim pra água sair debaixo dele. E depois pra ajudar na secagem eu vou pegar o secador de cabelo. Pra aquecer um pouco. O certo é usar um soprador serigráfico. Mas a gente não tem então vai ser o secador de cabelo. É um jeito ótimo de colar. Com certeza não ficou bom ali embaixo. Sempre empurrando do meio pras bordas aqui ó. Pra água e o ar saírem debaixo. É um jeito bem fácil de fazer. Só tem que ter o cuidado agora de aquecer um pouco. Acho que ajuda pra acelerar a secagem aí. Pra não ter perigo dele levantar, né? Com a umidade ele não cola tão bem. O que foi? Comprei o nome! Muito legal! Se não fizeram! Será 10? 10! Se não fizeram! E aí, tá curtindo o nosso projeto? Então vem conhecer também a nossa página no Facebook, ArrobaNagarupaFans. É aqui que nós compartilhamos um pouquinho mais em tempo real, tudo que tá rolando por aqui. Tem vídeos, vídeos que não estão no canal, e também tem fotos, fotos que contam um pouco do nosso estilo de vida. É um jeito bem legal da gente sempre se manter conectado. E se tu tá curtindo o nosso projeto e já é nosso fã, tem um jeito muito especial de ajudar a gente a seguir sempre com esse trabalho, acessando a nossa loja aqui no Facebook. Tem muita coisa legal feita por nós. Também temos as camisetas do projeto que vão te deixar um pouquinho mais perto da gente. E assim permitir que a gente continue sempre fazendo esse trabalho e cada vez compartilhando com vocês vídeos ainda mais legais. Acessa lá! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!